Seis batatas pequenas, cozidas e descascadas, podem ser seis pequenas ou três médias ou duas grandes. Aqui vocês estiverem em casa. E para o meu recheio eu vou usar frango, mas vocês podem estar usando o recheio da preferência de vocês. Agora vamos fazer. É bem rapidinho esse lanche e fica maravilhoso. E vocês podem estar fazendo também para o almoço ou para o jantar. Fica a gosto de vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é amassar bem a nossa batatinha. Pronto, está bem amassadinha. Agora vamos para a frigideira. Eu coloquei um pouquinho de margarina na minha frigideira. Agora eu fiz o seguinte. Eu peguei a nossa batata e dividi em duas partes iguais. Então uma vai ficar na parte de baixo e a outra vai fazer a parte de cima, a cobertura. Eu vou colocar essa parte. E nós vamos ajeitar bem direitinho na nossa frigideira. Agora vamos colocar o recheio. Olha que é bem pouquinho. Aí vocês podem estar colocando queijo branco, mussarela com presunto. Podem estar colocando só presunto. Fica a gosto de vocês. Não coloquem o recheio até a borda. Vocês colocam sempre no meio. Agora coloquem uma quantidade generosa de recheio. Agora vamos colocar a parte de cima. Está vendo como é bem prático? Vou colocar assim para a gente ir ajeitando. Deixa eu pegar toda a nossa batata aqui. E são só dois ingredientes mesmo. Eu vou ajeitar com o garfo porque fica bem melhor. Olha como é rapidinho. Agora eu vou pegar uma colher para terminar, finalizar e ficar bem bonitinho. A mesma colher que a gente colocou. Olha, só para dar uma alisadinha. Agora vamos levar para o fogão. Eu vou colocar no fogão, no fogo bem baixinho. Então eu vou colocar no fogão. Tem que ser no fogo baixo. No fogão convencional, no fogão normal, vocês também colocam no fogo bem baixinho. E cobrem. Pronto. Eu vou esperar aqui. Quando estiver na hora de virar, eu volto com vocês porque tem um truquezinho. Nosso lanche já está soltinho. Então, olha como ele está. Agora nós vamos colocar em um prato, bem rapidinho. Dessa forma aqui. E eu vou virar. Pronto. Olha como ele está lindo. Quando ele estiver bem quentinho, aí eu ajeito na frigideira. E aí vamos terminar o nosso lanche. Ele está no ponto certo de desligar quando ele estiver solto. Esse é o segredinho. Agora eu vou colocar no prato. E vou cortar para vocês. Está muito macio por dentro. E essa casquinha crocante por fora. Eu vou afastar aqui para vocês verem como está. Tá. Não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Teté Culinária Oficial. Até a próxima.